Música Depois de anos enfrentando problemas com a falta d'água, os moradores do bairro do aeroporto velho em Cruzeiro do Sul comemoram a chegada da rede de abastecimento. Com a obra realizada pelo DEPAS, os moradores agora terão água todos os dias em casa. O bairro do aeroporto velho foi o primeiro de Cruzeiro do Sul a ser beneficiado com o programa Ruas do Povo, tendo 100% de suas ruas asfaltadas. Agora, o bairro está sendo beneficiado com o serviço de ampliação de rede de água por meio do DEPASA. A comunidade já ganhou um poço tubular profundo de 150 metros com reservatório de 60 mil litros para atender a demanda de todo o bairro. No ano passado, fizemos 3 quilômetros de rede, agora nessa avenida principal da 25 de agosto, estamos fazendo uma adutora, o que é uma rede de um diâmetro de 150 metros, para poder alimentar essas redes já existentes e levando assim a água aos moradores daqui. Há exemplos, já há 24 horas que funcionaram, há exemplos do bairro do Meritizal, que era um dos bairros que sofria mais com água aqui em Cruzeiro do Sul. Hoje funciona lá há 24 horas com dois sistemas, igualzinho a esse. O comerciante Antônio Damasceno mora no bairro Aeroporto Velho há mais de 30 anos. Ele sabe bem as muitas dificuldades que a comunidade já enfrentou pela falta do serviço de abastecimento de água. Por enquanto, as vendas aqui no ponto comercial do seu Antônio Damasceno estão paradas, devido aos serviços realizados pelo DEPASA aqui no bairro do Aeroporto Velho. Mas ele sabe que é por uma boa causa. Realmente é uma boa causa, né? Dentro do governo do estado ou prefeitura que vem fazer uma obra de grande importância para a comunidade, isso aí a população não esquece. O governo do estado, através do DEPASA, já perfurou 11 do total de 12 poços destinados a atender comunidades de diferentes bairros de Cruzeiro do Sul. Isso era um sonho, um trabalho hoje que está sendo realizado da comunidade. Há muitos anos eles viviam sofrendo aqui por conta de não ter sistema de água, mas graças a Deus hoje está sendo implantado pelo governo do estado, aqui dentro da comunidade, o sistema de abastecimento da água. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto